Seguinte galerinha, meu nome é Julia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui sozinha por enquanto pra fazer uma super trollagem Galera, no vídeo de hoje eu vou trollar o meu amiguinho Noylan de um jeito um pouquinho diferente Eu vou chamar o Noylan pra brincar esconde-esconde comigo Só que o que ele não sabe é que eu vou fazer algumas passagens secretas aqui pelo quintal Então vai ser muito divertido Só que antes de começar, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal Que é muito importante, beleza? Então faz isso antes, deixa eu ver De eu terminar essa água aqui, ó Tem um pouquinho de água aqui Água do like, água do like Galera, não sei onde está meu copo rosa Água do like está como? Numa garrafa, assim Mas o importante é que tem água, né? O importante é se hidratar Mas aí, deixa o like e se inscreve antes de eu terminar essa água Em três, em dois, em um E valendo! Acabou! E aí, você conseguiu cumprir o desafio? Comenta aí que eu quero saber que eu vou dar um coraçãozinho com os comentários E agora, vamos que vamos, galera Porque é o seguinte O que eu pensei em fazer na trollagem de hoje É fazer algumas passagens secretas Nas árvores daqui do quintal Porque olha só A gente tem aqui Fake O que? Tá vendo? Tem essa aqui, ó Tá vendo? Fake Ahn Tem vários blocos fakes Calma aí Várias madeiras, né? Fakes E aí, a gente pode fazer passagens secretas Aqui nas árvores Então, deixa eu pegar essas madeiras aqui Que eu não sei quais tipos de madeiras que estão aqui Que ele... Dessas árvores São várias diferentes, né? E aí, eu vou pegar aqui também Escada Vou pegar umas escadinhas aqui Pra eu poder subir, né? E agora, vamos que vamos Que eu vou fazer assim, ó A gente vem aqui E, ó Faz mais ou menos assim Tá vendo? Não precisa ser nada muito grande É realmente só pra eu conseguir me esconder, beleza? Então, a gente vem aqui Ó, tampa o lugar aqui Beleza E agora, tampa com a madeira Prontinho Aí, a gente consegue passar aqui Cês tão vendo? Então, é top demais Aí, eu vou colocar nessa aqui Vou colocar nessa daqui Tá, mãe? Aqui eu vou colocar a certa Vou colocar nessa daqui Tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã Mais ou menos assim Aqui a mesma coisa E agora, a gente coloca A escadinha Boa E aqui em cima Madeira fake Top demais Tão vendo? Então, dá pra fazer isso aqui Em várias árvores mesmo, ó Vou fazer nessa também Mais ou menos aqui nessa parte Me esconder aqui embaixo mesmo Colocar a escadinha aqui E a madeira aqui Prontinho Fica bem escondido Pra dar uma camuflada Vou colocar aqui Na parte de trás E alguma árvore aqui também Deixa eu ver Deixa eu colocar aqui nessa de trás Beleza Vou colocar ali na de trás Agora aqui a gente põe a escadinha E aqui eu coloco Pronto Isso aqui Vou colocar uma aqui na lateral Tem que ser umas que chamem a atenção Pra eu saber quais são Ah, eu acho que tá bom, galera Eu coloquei uma ali atrás Três aqui na frente Nessas daqui E eu acho que já dá Pra camuflar Porque não interessa Onde eu vou estar escondida Pra falar a verdade, né Eu... Ele não vai me encontrar De qualquer jeito Então é isso Já deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Se você ainda não deixou E agora eu vou lá Chamar o meu amigo Noyland Pra gente brincar De esconde, esconde Tá, então eu acho que é aqui E é um bom lugar Pra gente ter que bater E contar, beleza? Tá bom Pode ser Eu acho que é um lugar bom também É, então tá É o seguinte Eu começo me escondendo, tá? Tá bom, então Eu vou começar contando Conta... Não, Noyla Nessa parede aqui, ó Exatamente aqui Nessa parte rosa, tá? Tá bom Pra gente não ter erro na hora Você pode contar Até... Vinte Tá? Até vinte? Tá bom, então Tá Vai, pode contar até vinte Tá Um, dois, três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Lá vou eu Eita Tá Embaixo do carro Não tá Se bem que era bom Esquadera A gente tá Embaixo do carro Ah Um, dois, três Um, dois, três Júlia Ah, não Não valeu Não tá muito novo Você vai ter que procurar de novo Viu? Tá boa Tudo bem Eu vou então Então conta aí Até vinte de novo Tá bom Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ei, eu não tô te ouvindo Você tá com o trânsito doido Não, tô Calma aí É pra você saber Eu vou do nada De subir Ah, entendi Tá bom Será que fabricou? Tô pronta Ah, então eu já vou Lá vou eu Beleza Tô quente ou tô frio? Fala lá Ah, tá frio Frio? Um, dois, três Júlia Ah Doce Ah, não Não, não Não, não Ih, o Noylance Tá meio ruim ainda Esse condição de hein Ah, não Que chato Mas eu passei Eu não vi você passando Nossa, que coisa De novo Vai, vai ter que contar de novo Enquanto você não me achar Você vai ter que ficar contando É, e você tá só ganhando ponto Ah Tá bom Tá muito fácil Você não me acha Tá, vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezesseis Dezoito Dezesseis Nove Vinte Lá vou eu Vai, já pode procurar Tô procurando Tô procurando Tô procurando Ai, ai, ai Viu? Eu vou procurar de carro Pra ser mais rápido Ah, então tá Quero só ver se você vai me achar Uhul Um, dois, três Júlia Ah não Mas pera Toda vez Eu sou muito ruim E olha que você ainda ficou guardando caixão É, porque eu fiquei de carro aqui por perto Porque é difícil controlar esse carro Eu acho que você nunca vai conseguir me achar Noela É, eu sou Vamos brincar de outra coisa Eu sou ruim nesse jogo Ah, sabe por que? Quem é que você nunca vai conseguir me achar? Porque eu sou ruim Não Porque eu tava te trolando Hihi É, o que? Como assim? Você tava me trolando? Ah, eu tava Hihi Que chata Eu não acredito nisso Olha só o que eu fiz Como assim? Você tava invisível? Não Eu fiz vários esconderijos aqui nas árvores Pera Como você fez? Pera Dá só uma olhada Nossa, que legal Nossa, Júlia Hihi Assim você nunca ia me achar mesmo, né, Noela? É, fica difícil Porque você tinha uma passagem secreta Ai, ai Galera Então essa foi a trolagem Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Se inscreve no canal do Noela também E é isso Dá tchau aí, Noela Tchau, pessoal Valeu, falou e tchau Tchau, tchau